Lin Hui morreu nesta quarta-feira, aos 21 anos de idade. A panda fêmea vivia no zoológico de Chiang Mai, na Tailândia, e ficou famosa por ter a vida transmitida ao vivo 24 horas por dia por uma rede de televisão. Ela era o último dos três pandas cedidos ao país e vivia em um recinto climatizado no local desde 2003. O animal deveria ser devolvido à China em outubro. De acordo com o zoológico, Lin Hui começou a sangrar pelo nariz na noite de terça-feira e seu estado de saúde se deteriorou rapidamente até sua morte. Especialistas chineses e tailandeses vão realizar uma autópsia para determinar a causa da morte. Cedido pela cidade chinesa de Chengdu, Lin Hui tinha um seguro de meio milhão de dólares. Durante anos, tudo foi feito para acasalar Lin Hui com Shuang Shuang, que morreu de ataque cardíaco em 2019. Após inseminação artificial, Lin Hui deu luz a Lin Ping em 2009, provocando uma admiração pelos pandas no reino. A vida da família cativou o país inteiro nas transmissões ao vivo dos afazeres desses animais no canal dos pandas, que funcionou 24 horas por dia entre 2009 e 2012. O que é isso? O que é isso?